Esse é meu mano, é micada 17, caralho, mulher que é nidia, porra, porra Bixi, xixi, chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Bixi, chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Nem começou o filme, nem começou o filme Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Bixi, chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Coma é meu, buceta move, consistency come, bone, 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 bone Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme E nem começou o filme Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Me chamou pra sua casa pra assistir uma Netflix Nós já tava sem roupa e nem começou o filme Come meu buceta 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 Dá-me, dame, cê está Dá-me, dame, dame Dá-me, dame, dame, cê está